Moçada, vou fazer um vídeo aqui pra vocês, eu achei muito interessante isso aqui Todas as roças que nós vai, na maioria tem isso, vou mostrar pra vocês agora Eu achei muito interessante, faz tempo que eu queria fazer um vídeo sobre isso E eu acabava esquecendo, só que agora eu lembrei Vocês prestem atenção, ali em cima da curva de nível, tem uns pés de limão aí, limão cravo, limão rosa Pra quem conhece, aquele limão do mato, que pra mim é o melhor limão que tem Pra você temperar uma carne, pra você comer e fazer uma salada Aí tem uns pés de limão, esses pés de limão, ninguém plantou eles aqui Aí tem um, ali na frente tem outro, ali é um, aqui tem o maior Tá vendo que é um pés de limão maior aí? Ó E lá nas curvas lá de cima, aí outro pequenininho aqui, ó E lá nas curvas de cima lá, tá de fora a fora esses pés de limão aí O que que acontece? Aqui nós tá no meio do nada, aqui não tem casa, não tem nada aqui Então não foi plantado esse limão aí Eu queria deixar uma pergunta aqui pra vocês Eu sei, mas eu não queria falar, eu queria que vocês comentassem aí É... como que esses pés de limão nasceu aqui no meio da cana E principalmente em cima da curva de nível Comenta aí Vamos ver aqui Quem sabe aí, quem conhece bastante aí Quem é... que lida direto na roça aí, vai saber E pra quem não sabe, eu quero que fique sabendo também, porque é interessante demais E ó, eu já vi pé de jambolão, já vi pé de limão, já vi pé de manga Bastante pé de manga, bastante pé de fruta Entendeu? E aí, aí é um pezinho pequenininho, ó A máquina acabou passando em cima Lá em cima tá cheio Vou fazer uma... Pra vocês interagirem um pouco aí aqui no canal É... que eu achei muito interessante isso aí Então, comenta aí Como que esses pés de limão nasceu aqui Beleza? Tamo junto Aí moçada, ó Vou até pegar um limão aqui pra me almoçar, ó Ó Aqui tem um pezão, ó Olha esse limão aí, ó Ele tem mais dois pés, ó Vou nem descer do trator Aqui Vou pegar um limãozinho desse aqui Tá meio passando já É bom que eles... mais verdinho, ó Aí, ó Ó Como será que esses pés de limão Nasceu aqui, hein? Se ninguém plantou Hã? Aí, ó Tá vendo? Coisinha boa Agora eu vou... Vou armurçar ele pra baixo Limãozinho Ó, cravo, rosa Top demais Bom Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo Aqui Tá vendo? Vai com a Mati Branco, quem está com ela? O Marcelinho. O Marcelinho. O Marcelinho. O Marcelinho.